E o governo alemão vai liberar 35 milhões de euros para investimentos imediatos no Fundo Amazônia. O anúncio foi feito pela ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, após encontro com a ministra da Cooperação Econômica e Desenvolvimento da Alemanha. A cooperação Brasil-Elemanha envolve ações de governos, iniciativa privada e da sociedade civil na busca de um futuro mais justo e sustentável. E para reforçar essa parceria, o governo alemão anunciou um pacote de medidas no valor de 200 milhões de euros para ações ambientais no Brasil. Desse total, 35 milhões de euros serão destinados imediatamente ao Fundo Amazônia. Esse fundo é um projeto de referência para a política florestal brasileira. Os recursos do Fundo Amazônia serão deslocados para ações emergenciais. Essas ações emergenciais estão sendo tratadas em vários níveis, que envolvem desde a questão de saúde, o tratamento ao problema da grave situação de fome que está assolando essas comunidades, a parte de segurança para que essas pessoas possam ficar em suas comunidades. Os outros cerca de 170 milhões de euros devem ser liberados nos próximos dias. Inclui, por exemplo, 80 milhões de euros para linhas de créditos a juros reduzidos a agricultores e cerca de 5 milhões para um projeto de consultoria de fomento de energias renováveis na indústria e no setor de transportes. O Brasil está fazendo um esforço muito grande para ampliar a cooperação de base tecnológica também, em função do potencial que temos de produção de hidrogênio verde, mas também a busca de parceria com empresas alemãs, empresas europeias, para que possamos ter investimentos no Brasil nessa agenda.